E, Harry, eu quero que você me fale um pouquinho sobre os coletivos que você faz parte, que você fez parte, começando pelo Illuminant, e depois eu quero que você fale um pouquinho também sobre o grupo de teatro que você faz parte, que é Teatro da Investigação. Me conta um pouquinho sobre esses dois projetos, por favor. Bom, o Illuminant é um bloco afro afirmativo de negros e negras, da cidade de São Paulo. Foi formado em 2016, e os ensaios dele começaram ali no finalzinho de 2016, ali por agosto, setembro. E eu tive a honra de ter sido o primeiro cantor do Illuminant, e fui cantor do Illuminant até o ano passado, até 2022, no início de 2022, e depois eu saí. O Illuminant existe, ainda está aí. Não sei como está a relação com os cantores, se tem cantores novos. Eu sei que o grande Melvin Santana, um grande irmão, continua cantando lá. Sei que na celebração desse ano eu estava lá, a Adriana Moreira cantou, a Yoko Pinambá cantou. Tem um outro rapaz que tem cantado lá também, esqueci o nome dele agora, nesse momento. mas ele está aí, firme e forte. Mas eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Os ensaios eram nesse lugar muito importante já para São Paulo, que é a Parelha Luzia. A Parelha Luzia, maravilhoso. Que é um quilombo urbano, assim como o Terça Afro, onde a negritude é afirmada, onde existe essa... Eu vou dizer esse pacto da negritude. Pacto da negritude? Gostei, gostei. Pacto da negritude. Pacto da negritude, aí tem o pacto da negritude. A negritude, é onde a gente se reconhece, a gente se conecta, onde a gente... Muitas coisas acontecem dentro da parelha Luzia. Muitas coisas mesmo, tá, gente? Inclusive, casamentos saem de lá. É esse lugar mesmo, é para isso. Pensar a afetividade negra é o pacto da negritude. Não tem jeito. Então, é um lugar de muita importância já para São Paulo. E que eu tive muita honra de fazer parte do Iluinã. Aprendi muito. Aprendi... Comecei a ter uma outra postura. Porque a gente precisa passar por vários lugares para entender como somos nós. Quem somos nós, né, Cassiano? Como é que é a nossa postura? Como é que é a nossa voz? Como é que é o nosso jeito de atuar? Atuar no sentido de... Para o mundo. Não só artisticamente, que é a minha área, a arte, né? Mas como é que a gente atua no mundo. Então, o Iluinã foi... Foi esse... Ajudou a elevar a minha espinha para eu entender o Nutessa Afro e eu dentro da minha companhia de teatro também. E eu, enquanto o Harold Castro, né? Que está aqui falando com você. O Iluinã me deu muito essa base. Mas eu também sei que eu dei muita coisa para o Iluinã. Até porque a gente tem uma relação com as escolas de samba. E eu sou de uma escola de samba. Então, no início do Iluinã, a gente cantava muito samba enredo. Muito. Muitas músicas de bloco afro. E isso era o que eu já tinha enquanto repertório meu. E cedi para o Iluinã. Só que hoje o Iluinã não precisa mais. Ele tem seu próprio repertório. E eu tive a honra de ter cantado muitas obras do Iluinã por aí durante cinco anos. Foi isso. Então, salve Iluinã, esse bloco afro de negrões e de negronas de São Paulo. Salve Iluinã! Então, Cassiano, aí tem a CTI, que você também perguntou. E aí é importante eu falar para você sobre a CTI, que é Companhia Teatro da Investigação. É uma sigla. A CTI, esse ano, está celebrando 20 anos. Ela foi fundada pelo Edu Brisa, que é um genial ator, um genial diretor, um genial dramaturgo. As peças que a gente faz na CTI é com a dramaturgia dele. E são nove anos que eu estou lá. Ano que vem completando já dez anos. E a CTI é a que me dá régua e compasso. Porque é que eu mais estou há mais tempo. E ela me fez eu parar com tudo para viver só de arte. Hoje, rapidinho, você consegue viver de arte hoje? Só de arte você consegue viver hoje? Sim. Caramba, cara. Só de arte. Ah, tá. Porque, viu? Eu estou falando isso porque eu, cara, já falei com mais de 80 pessoas nesse podcast. Já entrevistei mais de 80 pessoas. E a maioria dos artistas, infelizmente, dos artistas que vêm aqui, acredito que é a realidade da maioria dos artistas brasileiros, né? Quase nenhum consegue viver exclusivamente para a arte, infelizmente. Gostaria que todo artista vivesse exclusivamente para a arte. Mas continue. Não, eu vou falar sobre isso. Não deixa eu me esquecer, tá? E a CTI, a gente tem um trabalho com teatro popular. Aí você vai perguntar para mim, nossa, mas o que é teatro popular, Harry? Essa coisa que eu sinto o mais popular aqui possível. Essa coisa do povo. Essa grandiosidade que o povo tem. Que o ser humano comum tem. Que não é o pessoal do Leblon, não é o pessoal da, sei lá, de Moema. Não, não são essas pessoas que a gente vai investigar. E a CTI, a gente tem uma relação muito grandiosa com o Nordeste, né? E por isso que eu fui atrás de fazer o curso de forró, que eu fui entender pesquisar forró. Para mim, enquanto pesquisador de música brasileira. Mas eu, enquanto artista, que tenho essa relação com o Nordeste também. E que trago isso dentro da minha companhia de teatro. Então, a gente traz essa carga do teatro popular, de ser na rua. Quando eu entrei para a CTI, a gente fazia muito teatro de rua. Somos ainda, tá, gente? Somos ainda no teatro de rua. Mas, depois da pandemia, meio que algumas coisas mudaram. Mas ainda fazemos teatro nas escolas, levando trabalhos nas escolas públicas, em espaços públicos. Fizemos agora uma virada cultural, que foi no Teatro Arturo Azevedo. Foi delicioso, foi prazeroso. Tinha umas 80 pessoas lá. Nossa, foi meio esquecido. E aí, dentro disso, a gente tem um repertório. A gente tem uma peça que fala sobre as músicas do Luiz Gonzaga, né? Que atravessa essa coisa gonzagiana dentro da arte, da cultura. E para o Nordeste, trazendo para uma peça. Que é a Casa de Faria do Gonzagão. A gente tinha, porque faz um tempo que a gente não faz, que é a olaria de Jackson do Pandeiro. Então, trazendo essa relação também com as canções do Jackson do Pandeiro, a história dele e tudo mais, fizemos uma peça sobre isso. Temos a Feira de Chico Gonzaga e Jackson, quando a gente junta o Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, e a genialidade de um grande dramaturgo, que foi o Chico de Assis. Os três já não estão mais aqui, mas a gente faz essa miscelânea de dramaturgia e poesia e musicalidade desse trio aí. Aí temos os dois infantis, que é o Caruru, que é uma peça cheia de fantasias, que também vai trazer essa originalidade brasileira. A gente tem a Menina Passarinho, que é uma dramaturgia super poética do Edu Brisa, que ele escreveu há alguns anos atrás, e que tem uma relação com o feminino, com o feminismo, com a liberdade das mulheres, através de uma garota, que com um amigo dela vão tentar voar nas ideias. É uma peça, uma dramaturgia muito linda que o Edu Brisa traz sempre com esse conteúdo popular, sempre com essa coisa pé no chão, Brasil, de identidade brasileira. Eu preservo muito isso também. Acho que a CTI me trouxe muito isso. Eu quero até falar sobre isso, já abrindo parênteses aqui. Às vezes a gente tem uma mania de querer parecer ser algo de fora, e a gente às vezes esquece que a gente é brasileiro. Não estou falando que a gente tem que ter uma identidade com as coisas de fora. É assim, eu tenho muita identidade com as coisas de fora. Quando me mandam ir para Cuba, é meu sonho ir para Cuba. Quero conhecer a Santeirinha, quero conhecer toda aquela musicalidade cubana, a mim não é, pelo amor de Deus. Foi para Cuba. Mas eu sou essa pessoa que eu quero entender muito o meu país. Eu não sei se eu sou nacionalista, eu não parei para analisar isso. Se eu sou... Socialista. Eu sou uma pessoa que eu sou brasileiro. Eu tento entender o meu país, sabe, Cassiano? E a CTI me dá muito isso. Porque toda vez que a gente vai fazer alguma coisa pensando essa dramaturgia, essa arte brasileira, eu me identifico. Eu me identifico, eu não consigo fugir disso que eu sou até esteticamente falando. Essa cara que eu tenho de terra Brasília. É por isso que eu falo. Se a Beyoncé vier aqui, eu não vou falar dela. Ô, Beyoncé, eu não sei lá de você. Vem aqui que eu vou te apresentar. Vou te apresentar um monte de coisa do meu país. Você está gostando de mim, sabe? Adorei isso, adorei. Sabe, Beyoncé, vem com esse Alcione. Olha, Beyoncé, você não conhece a Alcione? Isso é absurdo. Vamos aqui. Vem aqui que eu vou te ensinar quem é a Alcione. Eu estava vendo a pretinha Samara Joy do jazz. Eu sou jazzista, né? Eu amo jazz e tal. E a Samara Joy estava querendo... Ela estava falando muito dos bossanovistas. Eu falei, meu Deus, como é que essa pretinha não é minha amiga? Ela precisa ser minha amiga. Ela precisa conhecer essa Bleninha Andrade. Ela precisa ter um pouquinho de Tom Jobim. Porque eu amo Tom Jobim, tá, gente? Mas não é só Tom Jobim. Pois é. E ela canta de Javan, né? Ela canta... Canta. Eu ouvi que você quis. Flor de Lis, né? Bem bonitinha. Ela estava cantando. E eu fiquei... Mas eu queria ter amigos e pessoas para falar de Brasil, sabe? Só lixe aqui. Se eu lixe aqui, eu ia ficar meio perdido assim. Mas como ela veio, né? Mas por aí ela também ia apresentar muitos tipos de música brasileira. Então, voltando aqui na CTI, eu tenho muito essa relação de brasilidade com a CTI que me leva a isso. E eu acho que todo o nosso trabalho, todas as nossas pesquisas, essa investigação, não é à toa que a gente faz que a gente é uma companhia teatros da investigação. A gente investiga mesmo essa humanidade popular pensando o Brasil, né? A gente переota aimesa Washington dépend. A gente não encontra o Brasil어로 não é à toa que a gente não é à toa que leave. a gentevy E o Brasilra orde, não é. Obrigado.